Ela não anda, ah, ela desfila, ah, ela não anda, ah, ela desfila, ah, ah, ah. Ai, então, Dona Lé, como é que eu estou? Hã? Fantástica. Mas é capaz de ter frio. Eu? Frio? Por acaso. Com aquele homem eu só tenho a calor, dá-me a vontade de me despir toda, até sinto borboletas. Ai. Olha quem é que eu trago aqui. Ai, ai, o meu velho, anda cá que eu hoje vou-te mudar a fralda. Ai, Fátima, tenho-me a prendinha para ti. Não sei a ver, pirata. Que também deves ficar sexy de perna do pau. Graças. Sabia. Ai, eu não acredito. É do meu tônico, é rei. Eu sabia. Ai, obrigada, amor. Só que eu este já tenho. Sabes, acompanho-o assim há dois anos, mal, mal saí eu. Não, guarda, fica de reserva. Quando riscares o outro, fez este, pronto. Tá bem, obrigada. Nada, amor. Antes, as coisas que o meu homem me faz, vou deixar aqui. Não, Fátima. Se é CD pirata, guarda-o no teu quarto, por favor. E não ponhas isso a tocar na parolhagem do palacete, porque se aparece a azar, ainda apanhamos uma multa. Ai, fogo, coencha. Cabela, aliança. Ah, bem. Vamos para os copos. Vira-lites. Vamos, vamos, vamos. Bom, só para habitar para não esperarem por nós acordadas. Ah, eu não acredito. Que chatice. O que é que foi, mora? Olha, esqueci-me da carteira em casa. Por que é que não ficamos por aqui? Não há isso, homem, que eu pago, fogo. Não, Fátima, não. Eu me sinto mal com isso. Então, ficamos aqui. Pomos o CD do Tony a tocar. Até pedimos ir para o quarto. E eu até... Ai, adoro a ideia. Adoro a ideia, vamos. O que é que sentas? Porvulheta. Se ouvirem barulhos, não se preocupem, está tudo bem. Um CD gravado. Para milionário não tem lá a grande classe. A Fátima não vai aprender nunca. O que é que sentas? 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 Ai. Vou-te dar música. Vou pôr ao quarto, que é a minha preferida. Eu gosto tanto desta música, amor. Faz-me lembrar a nós, sabes? Bem que podia ser a banda sonora do nosso casamento. Será como tu quiseres, Fátima? Ai, parece que me estou a ver assim, a entrar na igreja. Pá. 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 Vestida de roda-choque. Cheia de folhos. E olhar para ti e ver-te assim com aquele fatinho cinzento, brilhantinho assim, tudo chiquitinho. E mais. Tu prepara, Tommy, porque o meu vestido vai ter uma cauda, pai, com 20 metros. Duas meninas assim, mascaradas de anjinhos. O meu vestido vai todo cucarafas pelo caminho. E claro, o meu amor. O meu Tony. 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 A cantar ao vivo só para mim. Só para mim. Se quer dizer, eu posso tentar falar com ele. Ele pode ter a agenda muito cheia, mas eu vou tentar. Ai, tu tens mesmo, amor. Tu tens mesmo que tentar, que é para fazer-os a tua fatinha feliz. Fátima, eu... Ai, não digas nada agora, amor. Beija-me. Beija-me. Não, espera, Fátima. Eu tenho uma coisa... Quantas depois, amor? Eu tenho uma coisa para dizer, Fátima, a sério. Diz-me de novo, isco. Eu já vi foi este filme noutro sítio. Já? Já, Carlos. Quando o bitome empalitou a testa, foi tal e qual. Olha, Carlos Andrade. Se tu me enfeitares a testa, ai, quílio! A sua, ai, quílio! Não é nada disso, Fátima. Então é o que há. Ah? A verdade, Fátima, é que... Eu não sou rico. Os donos da casa que tu visitaste é que são milionários. Eu... Eu sou só o motorista. Eu... 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 Eu quis dizer-te antes, mas... Sei lá, tu me ficaste tão convencida que... Que eu podia dar-te uma vida de princesa e eu... Eu fiquei com medo que se dissesse a verdade, tu deixavas de pensar de mim. Ai, Carlos, Carlos, Carlos. Que ela saiba se tu és motorista ou patrão, homem? A sério? Ô, Carlos, eu não estou contigo pelo dinheiro. Eu estou contigo porque eu amo-te. Ah, que alívio! Uh! Ó, Fátima, Eu tinha isto apertado aqui há tanto tempo. Agora sim, Fátima, nós podemos fazer tudo aquilo que tu quiseres. Tudo, tudo, tudo. Vera, eu tenho uma coisa para te perguntar. Sim. Passei no teste? Qual teste? O que é que tu me fizeste agora, homem? Passei-te aqui a dormir, ou o que é? Pensavas que eu estava contigo por causa do dinheiro, era? Eu amo-te, amor. Passei no teste. Passei no teste. Passei no teste. O sabor a ti. Não sai da minha boca o sabor a ti. Fomos feitos um pau, amor, meu amor. Essas asas da minha borboleta que pata, 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 pata. Passaste no teste. Feita-te ali que eu vou contar-te uma história de... Fogo mau. Agora, que esta vai ser a programa de televisão. Não sai da minha borboleta que pata, 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 Obrigado.